Eu vou pra Maricá, pra Maricá eu vou Eu vou pra Maricá, pra Maricá eu vou E além de tudo tem um brilho raro Tem a Santa do Amparo pra nos proteger E a natureza cercada por todo lado Faz o sonho nessa vida Hoje é o primeiro dia de show em comemoração ao dia da Nossa Senhora do Amparo Padroeira da cidade de Maricá E quem tá fazendo a abertura dessa grande festa é o cantor e compositor Não do Reis Vamos acompanhar um pouquinho desse show Onde é que chegou na nossa guia? Nessa cidade, em Maricá Com vocês, eu tenho isso Como ela Eu Eu Amor que eu nunca Vivo ao Eu nunca Eu Eu nunca mais verei Porque você tem coisa Da saudade seu sentimento E tristeza por viver Porque a Deus não me pude dar Você matou a minha mina Porque não morreu na minha espécie Eu Não tenho por ter feito Do futuro E na franidão Você vai Eu sou a Tavá E a chavá Se você trouxer no seu mar Vamos lá então, quem é cachorro? Explicação, nenhum mais o que quer De coração, bater forte, virar bem Um fogo gelo para queimar Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar Amor que vivim não tem visita, não, não, não tem Explicação, não tem, explicação, não, não, não O que a senhora achou da iniciativa da prefeitura de trazer esses shows pra cá, pra Maricá? Ah, eu gosto muito, faz bem pro povo, tá precisando de cultura, de shows, MPB principalmente A senhora aprovou, gostou? Gostei, gostei, gostei A senhora aprovou! A senhora aprovou! Obrigado.